Bom dia, gente! Eu tô aqui com a minha vovó! Da bundinha, bom dia! Bom dia, meus amores! Amigos da Bela e meus também! Hoje é o dia do aniversário do meu irmão! Então, eu tô aqui com a minha vovó! Então, ela tá no meu canal! Bela, posso a vovó falar uma coisa pra você? Esse canal ainda é da vovó! O seu canal está fazendo! Você só tá fazendo um teste aqui, tá? É! Depois você vai pro seu canal! É! Mas esse canal é o seu! Esse é o seu! Você vai ter só o seu! Esse é puro seu! Esse é seu, mas o outro é meu, né? É, o outro tá fazendo! O outro é meu? Então, eu queria saber! O que vai ter hoje pra festa? Vai ter bolo, brigadeiro, adesivos! Ai, que lindo! De... De futebol! Que legal, Bela! Vai ter... Brinquedo, um pouquinho de brinquedo! E depois vocês vão passear, sábado? Ou domingo, vocês vão passear aonde? Pra comemorar? No shopping! Oh, que legal! E vai ter também... Sabe o quê? Não! Brinquedo de espuma! Olha! Que a pessoa lá coloca o passarinho na mão, esfrega bem, tira tudo! Que é coisa de água, né? Mas será que o Matheus vai querer essa festa? Não sei! Porque ele já tá moncinho! Aí vai ter um monte, vai ter comida, bolo, um monte de coisas! E é? Quem é que vai preparar tudo isso? Eu e você! Então, gente, esse canal é minha vovó e o outro é meu, quando eu naquele outro celular, né? É, vai ficar fazendo ainda, né? É! Aí, tem coisa por aqui que sabe quem tá aqui com a nós? A Nina! É mesmo! Então, eu, todo dia, fico desse jeito, né? Todo dia! Então! Graças a Deus, né, Bela? Feliz da vida! É, eu fico feliz todo dia! Gosta muito de falar, gosta muito de cantar, né, Bela? E até sair na rua! Ah, gosta! Adora passear, gente! Essa aqui, ó! Aí é gasolina! Né? Então! A gente vai fazer tudo! Bora lá! Bora lá! Acompanhe eu! Isso aí! Deixa o like! E se inscreve no canal! Gente, aqui tem um sininho vermelhinho aqui embaixo e alvozinho! Aperte e deixa o like e se inscreve no canal! Então, bora começar! Primeiro, vamos falar o que a gente vai conversar com vocês! Primeiro, pode falar que você pode conversar com ele! Eu? É, também pode! Ah, aqui eu tô muito feliz e você tá querendo ter seu canal, né? Você tá feliz! É, essas coisas! Então, né, daqui a pouco meu pai chega e, gente, meu pai tá fazendo um monte de maquiagem! Eita, seu pai tá quase chegando, dia 4! E hoje é aniversário do Mateus! Hoje você não pode brigar com ele, viu? Eu sei! Nem hoje, nem amanhã, dia nenhum! Ô, gente! E eu vou fazer uma surpresa escondida! Não é melhor a gente comprar só um bolo e um baraná? Porque você vai sair com ele, sua mãe, vai ser no domingo! Vocês vão lá no negócio que você quer mudar, não sei lá o que! Negócio de água, o que que é? É, parque aquático! Parque aquático, entendeu? Então, hoje a avó vai fazer um bolinho! A gente canta o parabénzinho! Só vou fazer não, vou comprar! É, não tem! E a gente, ó, vamos comprar adesivo, brinquedo de lavar mão, de passarinho, que... Isabela, o Mateus já tem 12 anos, ele não gosta de cair de cadeira! Sabe esse negócio de passarinho que carga, que carga sabonete? Nunca vi! Então, é isso que eu tô comprando, que eu quero comprar, maluca! Mas eu nunca vi passarinho cagar sabonete! E eu quero, aí ele não vai comprar adesivo, de bola, né? Mas é melhor porque ele não vai gostar! Com o bolo! Com o bolo, ele vai gostar! Bolo de... Futebol! É, cheio de ninho, leite ninho, ele adora! E vamos comprar... Uma zimpada! É, uma zimpadinha! Brincadeira, né? Brincadeira, acho que não vai ter também, não! Eu não... Porque, sabe por que não vou fazer brigadeiro? Porque outra festa que teve do seu avô, eu fiquei à tarde fazendo brigadeirinhos, perdendo o meu tempo! Ninguém comeu! Entendeu? Aí é ruim pra mim, eu não gosto disso! Então... E por quê? É muita pouca pessoa que vai vir no aniversário, vai ser eu, você, seu avô e o Mateus só! Eu vou levar uma amiguinha minha pra lá! Levar como pra ela? Você tá aqui na casa da vó? Sabe, um dia... Você leva, o bolo não vai sobrar, você leva... Deixa eu dar pra ela! Sabe, eu vou lá... Na casa... Depois, um dia, aquele dia... Eu vou na casa da minha mãe depois! Vai, lógico, a noite, você vai embora pra dormir! Aí, quando for outro dia do aniversário do Mateus, vai ser mais um dia, eu acho, né? Ah, vai, no bingo, você joga no meu parque, a quarta e com ele... Aí, eu vou levar uma amiga pra brincar comigo lá no parque ao quarto, e o Mateus leva com um amigo, né? Porque aqui o Mateus já é grande, ele não precisa brincar comigo. Eu brinco com uma amiguinha do meu tamanho, eu vou levar a Lívia, ué? É mesmo, a Lívia é muito bozinha, né? Eu gosto dela. Eu lembro que a Lívia já veio aqui? Aham. Eu gosto da Lívia, eu gosto do Vitinho, dos seus amigos. Ai, não lembro mais, Dom, mas você tem muitos amigos, né? Tem o... Aham... Cecília, Ismaria, tenho o... Elis, Maria? Tem... sabe quem mais? Não. Tenho... Quem mais? Cecília, Elis, Maria, Vitor, Lívia... Vamos ficar escrevendo aqui, vai. Isso, vai escrever aqui, Marca a lista aí. Tenho... Lívia, minha amiga, Vitinho, Kawai... Ai, que adorão bonito. Vitinho, Lívia, Lívia, Kawai... Não dá, né? Sempre fica com a tinta fraca. Ó... Vou acabar com o fogo do arroz, tá? Lívia, Lívia, Vitinho... Vitinho, Cecília, Murilo, Kawai... Hum... Tenho... 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 Sabe que... Nós caímos, Fala, caímos. Caímos. Gente do céu, a gente caiu. Derrubamos vocês também. Desculpa aí, gente, pelo amor de Deus. É, por causa que... Agora, derrubou todo mundo. Tem... Tem... Murilo... Samuel... Não, eu não lembro mais. Tem... Tem um monte de amigo lá. Tem... Alô... Alô... Bia... Maria... Felipe... Tem um monte de lá no condomínio. Gente, coisa, gente. Tem... Tem que ser uma festa muito grande. Calma... Eu fiz o Lívia ou não fiz? O quê? Lívia já? Vitinho, Vitinho... A Lívia acho que entrou umas três vezes nessa lista, hein? Uhum... Lívia, Vitinho... Tem mais três na minha... Ah, eu sei! O quê? Laura... Laura... Como é essa Laura? Felipe... Porque o Felipe é meu amigo. Ele sempre fica... E essa garota não vai ser convidada? A menina... A menina... A menina vai, fala... Eu vou pra festa... Eu vou trocar de roupa... Que roupa é ele que ela vai ter? Cadê? Eu vou usar! Ai, Bela... Agora eu vou falar tchau com os nossos amigos? Ah, Bárbara... E depois você vai mostrar seus brinquedos pra eles. Eu vou mostrar meus brinquedos agora. Não, agora não. Agora depois... É, vamos ficar um pouquinho... Ai, amigos... Vai vir o Matheus... 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 Isabela... Vovó... Vovó... Vovô... Mamãe... Papai... Tio... A outra vó... A outra vó... Toda a minha... Sua bisavó... Bisa vó... Mas ela... Como que chama sua brisa? A minha bisavó não consegue andar direito, né? Se você segura, ela vai levando. Eu sei, né? Ai, ela vai ter que sentar na cadeira. Você leva ela. Vai. Ela senta do seu colo. Ela vai sentar na cadeira... E eu vou sentar na cadeira... Todo mundo vai sentar... Ai, vai... O Matheus vai... Vai comprar. Nossa, não vai convidar a tia Renata? Tia Renata... Fala pra ela aqui, tia. Vem pro bolo do Matheus. É só um bolo. Tia Du... Tia Renata... Gabriel... Rani... Que legal! Que legal! Papai André... Mamãe Flávia... Todo mundo... Tia Bete... Tia Bete... Mas a tia Bete não gosta do Matheus. Ah, é... A gente dá pro Matheus, né? Então não dá pra ela vir, não. Pode estar, então. Ela pode ficar onde? Ela pode ficar perto de você. É. Luquinha... Luquinhas... Henrico... Henrico... Posso mostrar a lista pros amigos? Ah, a gente, tem que levar alguma... A minha cachorrinha, que eu não posso... Eu não sei. A minha cachorrinha... Você não tem cachorrinha? Ah, eu tenho. Mas o meu pai vai pegar o outro... Daqui vai ser a irmã... Vou cobrar, né? Gente... Ai, eu lembro que ficar mais coisa aqui. Então, olha essa lista. Quem vai vir? Colá... Olha, a gente. Vai vir. Tia Bete... Colá... Vá Malhete... Todo mundo vai vir, gente. Olha só. Tudo... As letras são todas iguais, né? Um monte de U. Ex-Maria. Ex-Maria. Ai, que nome bonito. Então, gente. Um beijo pra vocês. Depois a gente volta, né, Bela? É. A gente só vai escrever algumas coisinhas aqui. Hoje é dia da Bela passar fazendo lista de aniversário. Mas aqui mesmo vai ter só um bolo pra cantar o parabéns. Só eu, ela e o modelo. Não, a gente tem que comprar adesivo. Pra decorar, né? Não, hoje não. Hoje é só o bolo. É. Hoje é só o bolo. Pela insumida que vão sair. Amanhã vai ser um monte de coisa, né? Amanhã. É, mas não. É domingo vocês vão sair. Vamos pro parque aquático. É domingo. Então... Será, Bela? Não sei, né? Então... Tchau, tchau. Se der, se der, se der, se der, né? É. Tchau, tchau, amigos. Um beijo pra vocês. Até. 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 Um beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.